A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. O Estado continua como o maior produtor de arroz do país, mas as chuvas do ano passado, que prosseguiram no início deste ano, diminuíram a produtividade. A estimativa é colher 7 milhões e 400 mil toneladas, queda de 15% em relação à última safra. O resultado, arroz mais caro na mesa. Infelizmente, com esses aumentos de custos que fogem da alçada dos produtores, e principalmente do aumento do custo unitário, em função de uma quebra de produtividade, não só da quebra total de produção, nós estamos nos vendo com a obrigação de nos mantermos, com o objetivo de nos mantermos na atividade, no sentido de majorar os preços do casca e, fatalmente, isso a indústria estará passando para o varejo. A edição deste ano da colheita do arroz vem com novidades. A ideia é transformar o evento em um momento de troca de tecnologia. Também são esperados visitantes do México, Nicarágua e Nigéria. Tudo para aumentar mercados. E não é só na produção. A comercialização do arroz pode enfrentar problemas este ano. Primeiro porque a Argentina revisou políticas e deve voltar a ser um competidor forte para o produto gaúcho. E também por causa da guerra fiscal entre os estados brasileiros. Então é importante essa audiência pública, nós vamos ter em Alegrete, comandada pela senadora Anamélia, para nós termos um começo de uma solução. O governo está vendo com bons olhos e o governo do estado também tem que ser parceiro nessa situação. Mesmo que o estado esteja com uma situação econômica complicada, eu acho que se nós resolvemos essa guerra fiscal, nós vamos trazer mais renda para o estado. Expectativa também quanto à fixação do preço mínimo. A saca de 50 quilos custa hoje cerca de 41 reais, considerado bom pelos produtores. Mas com a alta dos insumos que são em dólar e da energia elétrica, os arrozeiros querem que a saca passe para 45 reais, o que daria no máximo 15% de lucro.